Hoje é dia tão bonito pra minha netina Maiarinha faz um ano, meu Deus, que alegria Os seus pais já estou cantando, parabéns minha filha Parabéns, parabéns, parabéns pra minha Maiara Parabéns, parabéns, parabéns pra minha Maiara Parabéns, parabéns, parabéns pra minha Maiara Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns para a minha Mayara. Parabéns, parabéns, parabéns para a minha Mayara. Parabéns, parabéns, parabéns para a minha Mayara. Hoje é dia tan bonito para a minha netinha. Maiarinha, faz um ano, meu Deus, que alegria. Os seus pais já estou cantando parabéns, minha filha. Parabéns, parabéns, parabéns para a minha Mayara. Parabéns, parabéns, parabéns pro meu maior Ahora, parabéns, parabéns, parabéns pro meu maior Parabéns, 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 parabéns Parabéns, 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 parabén Amém.